...tuitamente fazer. Todos os verões, uma em cada 30 pessoas abandona o seu animal doméstico. Quando se trata de apelar ao nosso bom senso, nunca é demais partilhar histórias com finais felizes. Nós fazemos o que podemos, usamos as redes sociais sobretudo para falar sobre isso, para ajudar pessoas que perderam cães, mas sobretudo nesta altura eu acho que é importante sublinhar esta questão dos abandonos, porque é sinistro, eu acho que as pessoas não se perceberam do quão errado e mau no sentido evil é abandonar um animal. Às vezes pode ser que na cabeça delas elas tentem enganar elas próprias e dizer ah, ele é desenrascado, ele vai encontrar alguém, é pá, mas não. Oh, Nuno, tu lembras-te daquela amiga que eu tinha, muito querida, estava sempre a ajudar um bocadinho, diz que eu tinha um problema, ela ligava eu para ela. Lembras-te dela? Sim. Opa, olha, tornou-se chata, tive que ia deixar ali na A8. Ah, então se foi como eu com o Antunes. O Antunes, eu andava, é pá, principalmente ele dava-me boleia, depois eu tirei a carta e passei eu a dar-lhe boleia a ele e ele só que ali ia-se todo o caminho então eu abri a porta do carro na A5 e deixei-o lá. A uva teve um episódio muito macabro na vida dela porque ela foi, foi-lhe feito tiro ao alvo em pleno alentejo, pensa-se que por caçadores e ela, nós tivemos que lhe fazer uma radiografia normal, de médica e ela está cheia de chungos de uma ponta à outra só que é impossível retirar-lhe aquilo mas veio-se em um olho a imagem de marca. Ela faz-nos uma pressão psicológica com aquela é como se tivesse uma mira em nós, sabes, tipo é quase um Terminator. A flor, encontrei na Marginal e fizemos um apelo no Facebook para que alguém ficasse com a flor, mas foi ficando. Eu consigo entender que haja pessoas que não consigam de facto empatizar com os seus animais e que isso lhes cause problemas acontece de facto, acontece com pessoas, acontece mas jamais abandoná-los, nem que se consiga dar a uma irmã ou se tenha plena certeza de que o animal ficou bem. Tenho saudades do Antunes. Acho que vou lá. E assim ainda lá está.